A festa tá muito difícil Tinha que assentar o compromisso Hoje eu tô desde o início E eu não vou parar Vou continuar Até o fim Vou com os meus manos Eu tive que ativar o compromisso Já desde o início Pra continuar nisso E eu nunca vou parar Vou continuar A minha vida Porque ela liga no iPhone de noite Já sabe que eu vou atender Dia de noite ela sempre procura Mas nunca vai achar E ela fica emperecendo Ela sabe que vai se impressionar Ela sabe que vai vir a cena Ela sabe que vai te direcionar Ela joga mais Ela perde mais Vai bem pro pai Você tá demais Ela sabe que é o leste Ela nunca se esquece Perde no pelo e na pele Ela sabe que merece Eu assumi o compromisso Desde o início Eu vou continuar Ela pede no simple Ela fala Que vai empalar Ela joga na cara Fala Que quieta Ela vende biquíni De marquinha E pá Eu fui desde o início Que eu concluí E sempre voltar Ela sabe que eu Vou andar de velar Ela sabe que vai vir a cena 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 Ivia que vai vir a cena Ai que vai vir a cena Que vai vir a cena Obrigado.